Um abraço, um sorriso de um amigo de verdade Um carinho de um filho transbordando de saudade Um filhote dentro do ninho à espera de um milagre Quando vê a sua mãe segurando o primeiro trato A vitória e o destino andam sempre lado a lado Os acertos e os erros sempre muito arriscados Decisões de qualquer jeito muitas vezes deixam retalhos Sobre a cama uma carta despedida e um velho diário Uma certeza que tem na vida e a morte não tem saída Que nessa vida somos iguais perante a Deus e os anjos celestiais Tem que agradar o grande Deus, melhorar com entes meus Um abraço, um sorriso de um amigo de verdade Um carinho de um filho transbordando de saudade Um filhote dentro do ninho à espera de um milagre Quando vê a sua mãe segurando o primeiro trato A vitória e o destino andam sempre lado a lado Os acertos e os acertos e os erros sempre muito arriscados Decisões de qualquer jeito muitas vezes deixam retalhos Sobre a cama uma carta despedida e um velho diário Uma certeza que tem na vida e da morte não tem saída Que nessa vida somos iguais perante a Deus e os anjos celestiais No final que vai contar as decisões que eu tomar Tem que agradar o Santo Deus, melhorar com entes meus No final que vai contar as decisões que eu tomar Tem que agradar o Santo Deus, melhorar com entes meus Tem que agradar o Santo Deus, melhorar com entes meus